Fala galera, beleza? Galera, hoje iremos aprender a fazer um torno, galera, um torno para fazer vasos de concreto, um torno feito com materiais reciclados de ferro velho, muito simples de fazer e muito eficiente, galera. Eu não conhecia essa técnica de fazer vasos em torno e me apaixonei por ela, porque é muito legal de fazer e sem falar que a gente não precisa juntar aquela pila de formas, quebrar forma e perder forma, a gente só basta ter alguns gabaritos e consegue fazer muito vaso legal. Então vamos para a videoaula, galera. Vou fazer vasos muito bacana, esse menorzinho que vem aqui para quebrar um galho, mas esse aqui mesmo eu consegui fazer aqueles vasos que vocês veem ali na frente. Ficou muito legal esses vasos. Então, foi muito simples de fazer, né? Aqui é uma barra rosca sem fim. Essa vai precisar só desmontar aqui, ó. Tá tudo desmontado. Mas é muito simples, ó. Precisa de uma base, certo? E esse eixo é preso nessa peça. Mas eu podia já prender diretamente nessa peça aqui, se eu quisesse, né? Só não queria que ficasse centralizado, né? E eu toquei por essa peça aqui também, a sucata, que eu consegui. Faz tempo que eu tenho essas peças aqui, eu vou puxar a utilidade para ela. E aqui é simples, rolamento aqui, menos quatro madeiras. Essa tem um furo maior, a do meio tem um furo menor, que passa só a barra, para esbarrar o rolamento nela. Uma fura maior para entrar o rolamento aqui dentro. Tanto essa como essa, são duas, essa tá invertida no caso, essa outra aqui, o furo maior tá aqui, né? A porca tá pegando no rolamento, uma porca aqui e outra porca pegando no rolamento aqui, vocês estão vendo? Ela fazia tipo um cold, de moto, de bicicleta, né? Então, eu fixei numa base, poderia ser diretamente aqui, ó, que eu faço só parafusar ela aqui, pra ficar mais seguro. Mas, como você vai usar uma coisa centralizada, não tem problema. Ela vai ficar no equilíbrio, né? Eu usei ela todinha, fiz aqueles vasos sem precisar parafusar, mas uma opção pode ser madeira também, essa base, pode ser um aro velho, um carro, aqui é porque eu tinha aqui em casa, certo? E por último, a gente pega, bota aqui, essa aqui para servir de bandeja, né? Aqui eu já coloco a madeira em cima, vocês vão ver mais na frente no vídeo. E esse eixo, gente, é um eixo fixo, o eixo é que o eixo tá parado, né? O que tá rodando é a parte externa. Então, aqui a gente pode colocar um gabarito, gabarito fixo, parafusado aqui, certo? Pra servir, não é pra fazer o detalhe do vaso. Que foi aquele vaso que foi feito com esse gabaritozinho aqui, ó. Tá bem improvisado. Muito simples. Vou desmontar pra vocês verem aqui. O material reciclado, gente, tira essa polca aqui, ó, de baixo, né? Aqui, ó, com uma ruela improvisada, duas arruelas, pra poder, ó, né? Conseguir prender aqui. Isso também aqui é uma peça reciclada, gente. Uma peça de... De esclaste e biscoito. Um negócio de chapa também, Raios. Essa peça também tava servindo de um garruela pra segurar aqui, ó. Certo? Uma rocha que deixa ela bem mais perto aqui do rolamento. Pra ficar mais... Tira ela aqui, ó. Tô bem ajusta aqui. Não é obrigado. Pode ser... Também madeira. O que você tiver na sua casa, ó. Aqui é o outro lado da peça. É o rolamento aqui dentro, ó. E aqui a polca segura nele. Vou tirar aqui pra vocês verem. Isso aqui é uma chavezinha 14. Chavezinha 14 aqui que a gente usa pra tirar. Então ela tá bem frouxa. Vou explicar pra vocês melhor aqui, pô. Então agora eu tiro aqui a polca pra gente ver como é que funciona. São duas peças separadamente. Esse furo é menor, certo? Pra que, gente, por rolamento, ter o esbarro dele, ó. Certo? Uma dica. Quando você for comprar... Se for montar esse projeto, primeiro compra a barra, depois encontra o rolamento que encaixe o mais justo possível aqui. Não é obrigado ele ficar entrando forçado, mas... Esse tem uma folga mínima aqui, ó. Você vê que ele... Mas como são dois rolamentos, um serve de um pouco ou outro. As peças vão ficar de costa pra outra, assim, ó. Também tem um rolamento. Preço desculpa que eu não peguei a referência do rolamento, nem da barra, mas... Primeiro eu comprei uma barrazinha grossa, mais ou menos grossa. Com bastante polca. Pego umas dez polca. E... E é isso. A parte... O eixo interno vai ficar preso na base. Nessa base. Certo? E a parte externa na bandeja. Certo? Pra ela girar e mover a bandeja com a sua estrutura, ou seu vaso, ou seu monte de areia pra iniciar o vaso, né? E eu também uso um cano de 25 pra isolar a areia do eixo interno. O eixo principal aqui. Vamos ver como foi que eu montei aqui pra vocês verem. Muito simples. Aqui, eu vou enroscar o parafuso até, a porca até, bater lá nesse outro, nesse outro rolamento aqui, pra ela ficar uma peça fixa, né? Tá aqui já encostadinha a porca, certo? Não precisa apertar muito, senão pode quebrar o rolamento, pode forçar. Vou deixar ele liso, mas o mínimo de folga possível. Pra não... Agora vamos colocar, só vou colocar essa aqui, gente, ó. Uma enroela pra poder encaixar na base. Pode ser essa base, pode ser essa... Essa aqui tá saindo de ponte, né? Se chegar na base, mas... Poderia ser direto aqui. Se tivesse uma porca maior. E aqui ia ficar descentralizado, né? Não tá bom que eu tenha aqui também, mas eu prefiro ela desmontar, porque ela fica... Vou mostrar pra vocês, sabe? Um outro jeito que eu uso ela aqui. Então, a gente enrosca aqui. A roela, no caso... Vou botar essa peça aqui. Vou botar essa peça aqui, gente, ó. Pra servir de apoio pra... Pra base lá, ó. Vou botar essa roelazinha aqui pra... Aqui a boca é muito larga. Eu vou botar essa daqui. E agora essa porca aqui. Muito simples essa montagem aqui. Ó, a chavezinho 14. A outra... A outra aqui embaixo, ó. Pra servir de apoio. Pra dar um aperto legal mesmo. Você bota uma porca de dentro, ó. A gente tem que botar essa porca presa dentro do meio do eixo. Pra facilitar a melhor ideia. A gente vai apertar bem aqui, gente. Ó, tá? Aí, tava no compreensão aqui. Essa porta, né? Essa aqui tá solta, tá vendo? Essa aqui tá solta. Ó, optem pelo rolamento desembrindado. Com proteção, tá vendo? Deixa eu ir lá. Acabar danificando. Aí, você vai no serralheiro, numa... Numa... Tá entendendo? Na parte externa. Furo maior pra entrar o rolamento. Na parte interna. Furo menor pra cabeçal o eixo. Servir de esbarro. Né? De espaçador pra o rolamento. E aí, tá pronto. A gente achou muito simples. Se quiser usar dessa forma aqui. Pra fazer o que eu falei, né? Fazer o vaso e ponham... Aqui, antes de colocar o gabarito, você ponham um cano. Pra isolar essa barra do montante de areia que vai colocar aqui em cima. Ou então, a gente pode montar da outra forma também. Assim, ó. Vou colocar isso aqui bem simples. Se quiser um... Essa peça que eu tenho aqui, velho, ó. Coroa de moto. Pião de moto. Aqui é uma bengala de moto. Que eu uso também como tripé. Eu uso aqui. Várias coisas aqui. Eu gosto aqui pra servir de... De peso mesmo. Pra ele segurar bem. Não ocorreu isso de pender pra nenhum lado. Mas você põe aqui, essa daqui. Ao contrário, agora pra ele ficar... Agora que vai rodar, é esse eixo aqui principal. Agora você vem... Essa daqui vai ficar... Olha, veja, mas... Vê que tá zerada agora. Ela tá sem o eixo principal. Tá confundindo ali o pé de uva. Pronto. Se você não quiser trabalhar com o eixo, trabalhar com ela livre aqui. O outro lado dela, você... Faz isso. Ela não tem mais o eixo. O eixo tá pra baixo. Agora, ao contrário. Ou se você não quiser usar o... O eixo fixo pode ser errado também. Olha só. Essa barra, deixar lisa assim. Bom, essa daqui tá. Essa daqui, eu uso ela só mesmo com... Gabarito na mão. Entende? Ela não tem o eixo principal. Mas o eixo fácil de ter muito na hora de... Fixar... O gabarito. Consegue ver agora de outro ângulo. Se tem uma noção como que fica. Essa aí já tem a base, a coluna, né? Mas o ideal é aquela menor mesmo. Fica mais segura. Aí foi como eu fiz os gabaritos. Esses ferros também eu tinha aqui em casa. Esses ferros de estrutura elétrica. Uma base elétrica. Eu peguei e desenrolei. Parafusei e desenrolei. E já ficou com essas formas aí. Você consegue moldar também. E tampei esse furo aí com uma fita isolante. Pra ela não arranhar a peça. E esse segundo aí que eu fiz o vaso. Eu usei duas peças. Duas dessas. Uma assim, ó. E a outra ao contrário. Voltando. A emenda ficou pra fora, né? Tipo um J. Essa sobrenome de cor. Você vai desenrolar ela. Porque ela já fica... Então pode ser feito de madeira mesmo. Ou com a chapa de ferro direto. E já faz. Bota uma chutura pra segurar. Esse aí é uns furos. Esses furos que fica aí, ó. Ajuda na hora da regulagem. Se quiser um vaso mais largo, né? Um vaso mais estreito aí. E bota mais próximo do eixo. Ó. Dessa forma aí. Você pode colocar mais próximo. Ou mais largo. O vaso ficar mais largo, né? É muito simples, gente. As duas peças feitas. Essa maior foi feita o vaso. Essa menor. Ficou o pé do vaso, né? Então o vidrozinho ficou um pouco longo. Mas ficou bem... Eficiente. Você foi pintando agora essa base de madeira, gente. Eu fiz pra... Fazer o vaso maior, né? A estrutura de madeira aí é muito simples, né? Eu botei esse plásticozinho pra ajudar na... Isolar. Tem um furo no meio desse... Essa madeira. Então pra ela não entrar areia nem água. E esse cano serve pra... Isolar a areia do eixo. Como essa base vai ficar girando e o eixo parado, então... Legal que tem esse cano aí. Esse cano de 25. Já fica o furo do vaso também, entendeu? No mínimo da altura do vaso, né? E aí botei a arruela. Botei uma poca, uma arruela. E botei o gabarito, outra arruela e uma poca, né? E agora é só apertar. Já tá pronta. Esse vídeo gabarito aí. Muito simples, gente. E é isso, galera. No próximo vídeo eu vou ensinar como que eu fiz esse vaso aí, ó. Essas duas peças daí. Fiz e emendei. O próximo vídeo vai ser a videoaula do vaso, né? Então se gostou deixa seu like. Compartilha. E... Se inscreve no canal. Aperta o sininho de notificações. E falou, galera. Fica com Deus.